Então amigo da Barco Titã, a gente vai começar aqui uma semi-chatona bem bacana que vai ser feito esse projetão aqui. Isso aqui vai ter uma filmagem especial porque faz um tempinho que a gente não faz. Ela é um pouco diferente da semi-chata convencional. Só pra vocês terem ideia, ela vai ser 6,5 por 2,10 para utilizar uns 150 HP. Aí aqui a gente tem a chapa de 3mm, legal de mostrar que a diferença dá de 3 para de 2. Logicamente, além da espessura, eu sempre falo o friso. Luca, aí não dá pra fazer a de 2 sem friso? Cara, teoricamente não é pra ser feita. Porque esse friso ele dá uma estrutura na chapa, deixa ela menos maleável. Aí você faz uma chapa de 2, por exemplo, e não coloca o friso, na hora que você faz a solda, meu amigo, a chapa fica toda ondulada, entendeu? Então por isso que também tem esse perfil na lateral. Não é só pra ficar bonitinho o perfil na lateral, não. O perfil ele também é uma parte estrutural de alinhamento aqui da lateral da embarcação, entendeu? Mas pra cá a gente fez uma embarcaçãozinha que tá pronta. Um botezinho mais simples aqui, ó. Botezinho de 6 metros. Bem bacana. O diferencial desse bote aqui dos outros é que, lógico, ele não tem aquela borda larga dos dois lados, né? Tem um monte de detalhe dos outros barcos que o pessoal não entende porque o preço encarece, ó. Não tem a borda larga, só não tem a caixinha seca, ela não tem aquela parte também da geleira, né? Ela só vai ter um tanque. O banco aqui é mais largo, justamente porque vai ter um tanque aqui de 120 litros, ó, a largura zona do tanque, né? Que a gente tem aqui. E a abertura dela é mais simples, né? Ela tem essa abertura aqui, esse excesso. Eu gosto muito desse excesso, principalmente pra embarcação é mais simples. É, lógico, aqui não vai ser o caso porque ele vai ter tanque. Mas todo barco que tem tanque, cara, eu gosto muito desse excesso porque fica fácil de você manusear aquele tanquezinho aqui, né? Essa aqui, o fundo dela é 3 milímetros e a lateral dela é em 2. Aqui, como eu falei, ó, mesma coisa dali. E o tubo aqui, a gente tem a BA aqui do lado, né? BA de alinhamento aqui, né? Que tá colocado nessa aqui. A borda dela é 60 centímetros, tá? Corte do botezinho, os solimões que a gente tem aqui. Também tá o guarda-mancebo, né? Soldadinho. Guarda-mancebo, além de coisa estética, de prender a capota, você ainda consegue ajudar a levantar a embarcação, né? Tá aqui. Toda soldadinha mais pra cá, né? Vindo mais um pouquinho aqui na fábrica. Chapa, ó. Tamanhozão aqui das chapas antiderrapantes que a gente tem. Essa aqui é a chapa mais fina. Tem a chapa mais grossa também que a gente utiliza, né? Vindo mais pra cá um pouquinho. A gente tem o grandão aqui, galera. Que tá a parte aqui dele. A gente vai voltar a mexer um pouquinho mais aqui no grandão de 12 metros. Tem bastante coisa estruturada nele aqui, ó. Falta só dar umas soldas aqui. Já tá toda essa parte do piso plano feita, a estrutura dele. Então vai tá soldando depois. Vai começar a casaria, né? Porque não adianta, ah, vou fazer banheiro, essas coisas. Primeiro vai começar a fazer a casaria dessa aqui. Então, no próximo vídeo já vai tá com casaria e tudo. Mas pra cá a gente tem essa V-Max 6,5 que o pessoal tá acabando aqui. Toda em 3 milímetros. Bem bacaninha aqui os tubinhos, né? Legal de mostrar que a V-Max 1, ela tem os dois tubos. A 1 e a 2 tem os dois tubos. A Slim, ela só tem um tubo aqui, né? Aqui a gente tem esse estofamento usão à frente do comando. Aqui a parte, ó. O pessoal gosta de ver o comando. Às vezes o pessoal pergunta, o que o comando é de fibra? Não é não, gente. É tudo alumínio. Alumínio. Todos os detalhezinhos que a gente faz aqui no comando é alumínio. Então, ó, tudo chapa. Trabalho que tem pra fazer, além de gastar chapa, é uma mão de obra. Então, por exemplo, aquele comando sextavado de best bolt. Que aí eu falo pra pessoa, ó, a diferença, cara, quase mil reais de diferença. A pessoa diz, ah, mas é a mesma quantidade de chapa. Meu amigo, é tipo assim, mais de um dia de trabalho. Só pra fazer o comando. Aí é dois. Meu amigo, é muito tempo de trabalho que gasta. Dois dias dá pra fazer, tipo assim. Lógico, não chega a ser dois dias. Mas um dia e pouco dá pra fazer uma canoa no local dele, entendeu? Localzinho do tanque. E aqui a plataforma zona. Bem bacana a zona aqui, a plataforma, né? Um espaço bom. Tamanho de tampa boa também. Que dá pra usar de uso misto, pescar e tudo mais. Aqui do lado, tá um pouco mais escuro que eu tô gravando aqui antes da fábrica fechar. A gente tem uma V-Max Slim. Padrãozinha, a Slim. Muito linda aqui. Olha só essa Slimzinha. Um dos barcos mais vendidos, não é à toa. Porque, cara, é muito bonitinho esse barco. Tem um bom desempenho, né? Tem um bom grau de V pra cortar as ondas. Ser muito confortável. É leve. Essa aqui é o diferencial que ela tem um viveiro aqui, ó. Vocês podem ver que aqui ela tem um viveiro nesse outro local. Né? Vai puxar, lógico. A bomba de viveiro vai puxar pra cá. Mas aí dá pra utilizar. Então, tipo, assim, o pessoal pergunta. O lugar dá pra fazer modificação? Algumas modificações a gente faz, galera. Tipo, ali a geleira continua. E aqui vai ser utilizado um viveiro. O pessoal quer reclamar. Ah, não tem viveiro no barco. Não tem viveiro no barco. Tá aí, ó. Dá pra fazer viveiro. Entendeu? Não tem por que morrer dizendo que os barcos nossos não prestam pra praticar porque não tem viveiro. É só pedir que a gente faz, né? E aqui bem bacaninha pra levar até nove pessoas, né? Porque você tem três poltronas aqui, mais as poltronas do piloto e copiloto. Cinco. Aí, meu amigo, ainda tem uns passos aqui que dá pra levar ainda quase duas pessoas de cada lado. Ou seja, nove. Eu gosto de sempre jogar, dizer pras crianças, pro pessoal mais novo ir pra lá porque pesa menos também na proa, né? Aqui a gente tem, galera, uma canoa que o pessoal tá trabalhando aqui de seis. metros, essa embarcação vai ser utilizada motor de popa elétrico. Isso mesmo, galera. A gente desenvolveu aqui pensando tudo porque o que acontece. A gente tinha pensado em semi-chata, só que como eu falei até pro rapaz que tava fazendo, a questão da embarcação estilo canoa, por questão da proa dela que vem afilando, do barco que ele, digamos que a sua navegação tem menos arrasto comparado a semi-chata, é mais interessante. importante porque quando a gente tá falando de motor de popa elétrico, o motor é muito eficiente. O motor de popa elétrico, ele é mais eficiente que o motor a combustão. Porém, qualquer arrasto a mais que o barco, a embarcação tenha, ela diminui a eficiência, diminui o quanto o motor consegue se deslocar, né? Vai ser pra comandozinho a distância, como vocês podem ver, ó. Vai ter o guarda-mancebozinho aqui ainda, bem bacana. Vai ter o tolho fixo aqui, ó. Toudinho fixo que vai ser colocado placas solares, tá vendo? Plaquinha flexível que vai ser colocado bem bacana. Vocês tão vendo aqui que vai fazer a tampa nesse banco? Mas essa tampa aqui é justamente o local onde vai se colocar as baterias, ó. Aqui onde vai colocar a bateria aqui, bateria pra lá. Porque esse barco aqui, lógico, é um protótipo que o rapaz vai utilizar. Vai pôr um ou dois motores equivalente a quase 10 HP. Ó, dá pra pôr bastante bateria aqui. E fica bem interessante. Um barquinho bem seguro. Ao mesmo tempo que você consegue fazer a utilização das placas solares. Lógico, é o rapaz que vai fazer a instalação do motor e tudo mais, né? A gente tá só fazendo barco. Mas vai ficar uma coisa bem interessante. Acredito que com um motor vai ter uma eficiência muito interessante, né? Então logo logo vai ter não só esse, né? Outros projetinhos de barco elétrico pra estar sendo utilizado. Bem bacana aqui. Com utilização, por exemplo, do toldo, tá? A gente fez um toldo, lógico. Por questões de facilidade, a gente fez o mais alto que podia fazer. Mas ao mesmo tempo que não atrapalhe. Porque isso aqui tudo vai ser chapa, né? Tem um pezinho aqui a mais. Quando você tem muito peso em cima, fica meio João Bobo. Só que também a gente já conversou, as placas que vão ser utilizadas não são tão pesadas. Então essa altura aqui, do jeito que tá, não vai atrapalhar a navegação e nem deixar instável a embarcação. E aqui a gente tem uma canona de 7 metros, galera, tá bom? Canona aqui. Olha só o superfície, tudo soldadinho aqui que o pessoal tá fazendo. Tá soldando aqui a parte na lateral. Todo em 2 milímetros, 7 metros. Poupa de 15 polegadas. Vai utilizar um 41-2 tempos. Bem bacaninho um 41-2 tempos da Yamaha aqui que já tá vendido. Foi um dos últimos 42 tempos que eu vi chegar e já vendeu. Só pra vocês terem ideia, já faz meses que eu não vejo um 42 tempos. E a canoa tá aqui, ó. Por enquanto ela tá igual uma canoa normal, né? Ó. Mas ela vai ter comando, vai ter poupa lavada, vai ter capotinha, vai ter bastante coisa sacanoinha aqui. Depois ela vai aparecer mais aqui no canal. Eu tô aproveitando pra filmar porque a gente tá terminando de arrumar os barcos pra envio amanhã. Mas pra cá, galera, a gente tem uma cabinada zona, né? Haja fazer cabinada que a gente tá fazendo bastante. Essa aqui é igual aquelas que a gente fez de 8, só que essa é 9 metros. O pessoal tá começando aqui a parte da cabine. 9 metros. Cara, é tipo... Esse barco aqui é tipo um canoãozão, né? Mais largo que vocês podem ver aqui. Olha a largura da bichona aqui, né? Dá pra pôr um 200, 250 aqui que dá pra navegar. E vira um foguetão esses barcos nossos. Igarassu tem um corte muito bom também pra poder navegar rápido. E tem bastante espaço, né? Que vocês podem ver essa aqui. O fundo da Eulógico é 3 milímetros, ó. Todos os perfis soldadinhos aqui. E a gente tem um amplo castelo de proa, cara. Isso aqui pra embarque e desembarque, assim. Pra quem quer trabalhar com turismo e tal. Vem aquela pessoa de mais idade, senhora, senhor. É excelente pra você vir e tudo mais. E tem espaço interno aqui pra levar bastante coisa. Dá pra sentar 4 pessoas num banco desse aqui, né? Fazer uma disposição pra sentar aqui até 4 pessoas, ó. Só pra vocês verem. Deixa eu entrar aqui, ó. Eu, por exemplo, se eu sentar aqui no canto. Olha o tanto de banco que tem pra lá. Eu consigo, cara, deitar nesse banco aqui, ó. Só pra você ter ideia, ó. Eu tenho 1 e 8. Ó. Olha o quanto sobra. Eu consigo deitar nesse banco aqui. Só pra vocês terem ideia de tanto espaço interno que tem. Logicamente aqui, ó. Onde vai começar a fazer o todo. Eu não vou ficar 100% em pé. Porque a borda dela não é tão alta assim, entendeu? Vocês estão ouvindo uns latidos aí. É porque os cachorrinhos que o pessoal abandonou. A gente pegou aqui e tá cuidando deles pra doar. A gente tá terminando de arrumar aqui os barquinhos. Que aí vai enviar um lotezinho amanhã, né? Lote aqui e o lote ali que a gente tá fazendo, né? Vai terminar de meio que fazer o caixotezinho. Porque, cara, é muita dificuldade enviar barco, né? O pessoal pergunta. Não vai dar pra enviar dar. Tipo assim, barco, só um barco, uma lancha, uma VMAX Slim. É uma delícia. Principalmente quando tá carreta. Agora a canoa, assim, ó. Como vocês estão vendo. Enviar um monte de canoa, velho. Tem que fazer caixote, fechar e tudo mais. Porque dá trabalho. E lógico, pra não ter avaria pro barco não arranhar e tudo mais. Então tá aqui mais umas lanchas que a gente vai enviar amanhã. Mais 8 canoinhas, né? Canoa, motor e tudo mais. Vai lá pra região do Pará, beleza? Então esse vídeo que eu queria trazer pra vocês. Mostrando uns porquinhos dos barcos que estão lá em fabricação, né? Essas canoas aqui já apareceu no vídeo provavelmente há um tempinho atrás. Tá bom? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Vou depois gravar essa aqui, ó. Depois vou vir gravar essa bichona aqui de 12 metros pra vocês, tá bom? Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Vá com a mais forte e vá de titã. Tchau!